Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zezia. E a nova que chega para nós através do canal ou do site do Fuxico Góspio é que a Debrás compra um avião caríssimo. Eu acho que isso não seria muito de se assustar se não fosse a contrapartida que a mesma, mesmo ministério responde a 57 processos por dívida. Essa aqui é a Debrás de Piracicaba. Vamos falar sobre o assunto? Tem, inclusive, a nota da ANAC falando sobre a aquisição dessa aeronave, modelo caríssimo aí, que trago detalhes para você em seguida. Fica conosco, é já, já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a vocês que estão conosco, que já estão inscritos nesse canal. Seja muito bem-vindo, essa casa também é sua. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, venha para cá, venha fazer parte, venha estar conosco, se inscrevendo e fazendo parte da família Polêmica Zezia. Nosso outro canal no YouTube está aí, Notícias Gosp, eu todos os dias estou lá às duas da tarde com informações precisas para vocês, o link na descrição do vídeo. E, é claro, nosso Kawaii, nosso Instagram, nos segue lá, eu sigo de volta, link também na descrição do vídeo, viu? Estamos rumo aos 30 mil inscritos, tá? E eu quero contar com vocês para alcançarmos esta marca. Aprezados, recebi aqui através do site o Fuxico Gosp, um grande abraço aos amigos lá do Fuxico Gosp, que publicou nossos vídeos lá. Eu também dedico a eles os créditos também dessas informações aqui. O site, vamos lá, o site Fuxico Gosp, vocês vão se surpreender com informações precisas que tem lá, que nós estamos buscando matéria para esse vídeo através do Fuxico Gosp e também lá para o canal Notícias Gosp. Veja bem, a Debrás de Piracicaba, ela adquire um avião, um avião caríssimo aí, né? Um avião modelo Cessna, modelo 750, eu vou mostrar a nota da NAC para vocês, mas entendo o seguinte, esse avião, a helionave, é imenso o seu valor. Coloque bastante zero assim atrás da vida, o que vocês vão ver, tá? Porém, eles têm um processo, uma ação de 57 processos por dívidas, incluindo IPTU, IPVA e alguma coisa mais aí. Ou seja, cheio de dívidas e adquire um avião dessa natureza. Olha só o que diz aqui a matéria, que eu vou ler para vocês aqui. É o seguinte, corre nos bastidores da Assembleia de Deus de Madureira, a notícia de que o pastor Dilmo dos Santos, da Debrás Piracicaba, seria uma espécie de laranja do santo bispo Samuel Ferreira. Essa informação ganha ainda mais força quando uma pesquisa no site da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, revela que a igreja capitaneada por Dilmo é dona de uma aeronave Cessna modelo 750. Apesar da quantidade, né, do valor, os processos, em geral, representam dívidas, valores referentes a IPTU, IPVA e mais impostos. Então, nessa contrapartida. Agora, vejam bem aí na sua tela, tá? Quero mostrar para vocês aí, essa nota aí, ó, da ANAC. Então, mostra aí, realmente, né, um... Da Construtora Nacional de Aviação, destinado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Piracicaba, né, o fabricante Cessna, modelo 750, ano da fabricação, 1997, isso, 1997, enfim, para pouso convencional, dois motores, jato, jato turbinas, uma série de indicações aqui, né? Enfim, é... A data da emissão foi em 2020, né? Então, um avião consideravelmente novo, né, que está aí, é... à mercê da igreja. Aí, eu pergunto o seguinte, por que uma igreja precisa de uma aeronave, né? O dono da DVEC aí, o Silas, tem o seu próprio aviãozinho particular. Mas por que que uma igreja, uma instituição pública, tem uma aeronave? É privada no sentido de administração, mas é público no sentido de participação, que participa quem quer, teria uma aeronave. Já não chega as caminhonetes, já não chega os carros de luxo, as suas mansões. Até uma aeronave, a igreja precisa ter pra quê? Pra levar o pastor para as convenções, pro pastor ir visitar as vidas, né? Fazer emissão, será que é pra isso? Gente, é um absurdo. Com quem foi comprado essa aeronave aqui? Você tem dúvida? Com seus dízimos, amados. Com os dízimos e quem pertence à Assembleia de Deus, Ministério Madureira de Piracicaba. Tá vendo só? Quando nós falamos aqui que dízimo é ganância, que dízimo é roubo, que dízimo é fruto de canalhas, que dízimo é heresia, é um ensinamento errôneo, é um ensinamento que é pra puxar dinheiro para bolso de pastor? Eu estou falando isso. Da onde que uma pessoa vai comprar justamente um avião? Um avião, uma aeronave para a igreja? Absurdo. Se vocês irem lá no canal Notícias Gospel, vocês vão ver que eu publiquei lá uma matéria sobre um pastor lá de Rondônia que usou os dízimos da igreja para comprar cestas básicas para os membros, para os fiéis, para as pessoas necessitadas, tanto da igreja como de fora. Louvável. Agora o cara usa dízimos, dinheiro da igreja para comprar uma aeronave? É no mínimo uma pilantragem. E aí, por isso que eu digo, que teria que entrar uma lei no Brasil que regularizasse ou fiscalizasse o sistema religioso e parasse com essa lavagem de dinheiro descarada que acontece dentro de algumas igrejas evangélicas. E aí, nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Góspel para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscebar Moraes, não esqueça, minha voz é a sua voz e você pode contar comigo. E vocês me encontram no Instagram, viu? É o direct, estou lá para receber suas informações, é atender vocês com o maior carinho, link na descrição do vídeo. Vamos indo, mas voltarei diariamente sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Góspel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritores.